Olá, eu sou a professora Pamba e nós trabalharemos a partir de agora a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pega seu caderno e sua caneta que a aula já vai começar. Agora a gente começa a trabalhar um pouquinho a questão dos tipos textuais, porque professora você está falando dos diferentes tipos de texto e eu tenho tal texto, eu tenho texto artístico, eu tenho texto técnico, eu tenho isso, tenho aquilo, mas prático, de forma prática, apresenta esses textos pra gente. Então é isso que a gente começa a ver agora. Tipos textuais, o que é um tipo textual? O tipo textual é a forma como o texto se apresenta. Cada texto ele acontece de uma maneira, ele tem um tipo, uma forma de acontecer, tudo bem? E é isso que a gente começa a ver a partir de agora. Nós temos diversos tipos de texto, nós temos por exemplo os textos que são de narração, ou seja, o texto narrativo, que é aquela velha historinha que a gente já conhece, teoricamente aquele textinho que quando eu falo de narrativo, automaticamente vem na cabeça de todo mundo, era uma vez, né? Então era uma vez uma menininha que ia entregar doce pra sua vovozinha e usava um gorrinho, um chapéuzinho vermelho e tudo mais. Isso é um texto narrativo, ele traz características que o texto, por exemplo, descritivo, que é a descrição, não tem, né? Então o texto narrativo, por exemplo, ele tem aquele caráter, normalmente, isso não é uma regra, mas de ser um texto ficcional, tudo bem? E a gente vai estudar ele um pouquinho. Eu tenho o texto que é o descritivo, que é a descrição, né? A descrição é quando eu descrevo algo, então, por exemplo, você conhece alguém, você fala, nossa, hoje eu conheci uma pessoa super legal, super bonita, é alta, loira, moreno, tem os olhos verdes, azuis e você começa a fazer a descrição. Nossa, hoje eu fui na minha escola nova, nossa, é super bonita, a sala é grande, ela é ampla, as carteiras são azuis. O que é um texto descritivo? É a descrição de algo, né? Quando você descreve alguma coisa pro seu leitor. Isso daqui não impede que esses tipos de texto, e olha como é importante conhecê-los, eles podem se mesclar. Nada impede que dentro de uma narrativa, por exemplo, eu tenha um texto descritivo. Em um parágrafo lá, o autor resolveu descrever, então, a floresta. Então, por exemplo, a menininha, quando o autor já fala que ela usa chapéuzinho vermelho, é pequenininha, usa um sapatinho marrom, isso é uma descrição da personagem, tudo bem? Então, o texto narrativo, ele também pode ter uma descrição, né? E esses textos, é importante que nós consigamos diferenciá-los, porque quando a gente começa a ler, a gente fala assim, olha, eu tenho um texto narrativo aqui, mas dentro dele, eu vejo um texto descritivo também. E fica muito mais fácil quando você consegue perceber esses aspectos, fica muito mais fácil fazer a diferenciação e a interpretação do texto, que é mais importante, não é mesmo? Porque quando você interpreta melhor, que é uma grande dificuldade dos alunos, a questão da interpretação do texto, você interpreta melhor, você tem uma tendência a acertar a questão mais facilmente, tudo bem? Então, a interpretação de texto, entender a tipologia textual, facilita e muito a sua interpretação de texto. Eu também tenho o texto dissertativo, que todo mundo conhece o texto dissertativo, não é mesmo? Afinal, o Enem pede uma redação, que é uma dissertação. Nós não podemos entender que o Enem só tem, quando a gente fala de dissertação, a gente já liga automaticamente a dissertação argumentativa. Nós não temos só a dissertação argumentativa, tudo bem? Nós temos uma dissertação argumentativa, que é aquela que possui. Quais características, professora? Dissertação argumentativa é aquela dissertação que é escrita em terceira pessoa, é aquela que eu apresento um problema para o leitor, na sequência eu apresento uma solução, afinal eu não posso só dar o problema e não dar uma solução para o problema, senão qual que é a minha ideia? Deixar o leitor deprimido, porque se eu não dou uma solução e só apresento um problema, o leitor termina de ler o meu texto, começa a chorar e fala que não tem mais sentido para viver. Não é essa a ideia, tudo bem? Então, a dissertação argumentativa que é pedida no Enem, ela tem uma característica de ser escrita em terceira pessoa, você vai persuadir o seu leitor, ou seja, você vai dar a sua opinião em terceira pessoa, fazer com que o leitor concorde com essa sua opinião em terceira pessoa, sempre focando em verbos na terceira pessoa e dentro disso apresentar o problema junto com uma solução. Olha, nós temos esse problema na sociedade, porém, temos solução para esse problema, olha só o que eu proponho aqui, deu para entender? Temos também uma dissertação que é considerada, que é considerada a dissertação subjetiva, o que é a subjetiva? Sabe quando alguém fala assim, ah, minha opinião, isso daí vai de pessoa para pessoa, isso é subjetivo, o que é subjetivo? De sujeito para sujeito. A dissertação subjetiva, ela é escrita em primeira pessoa, é uma dissertação escrita em primeira pessoa, no qual você pode utilizar verbos na primeira pessoa, como eu acho, eu julgo, eu creio que, deu para entender? E aí, nesse caso, você pode expressar seus sentimentos, falar realmente se você acha isso, se você não acha, se você sofre, se você não sofre, e por aí vai. E eu tenho o último tipo de dissertação, que é a dissertação expositiva, onde eu apenas exponho fatos, que está aqui também, junto com o texto de exposição, tudo bem? Temos também aquele texto que é um texto informativo, no qual ele informa, né, de maneiras diferenciadas algo para mim, e temos a injunção, que nós vamos estudar mais profundamente cada um desses textos, dessas tipologias textuais, porque dentro de cada tipologia, eu tenho outras características que nós temos que saber reconhecer para interpretar melhor o texto, tudo bem? E é isso que nós passaremos a estudar a partir de agora. O primeiro tipo de texto que nós falaremos é o texto narrativo, que é um texto que nós nos habituamos a ouvir desde pequenininhos, né, todo mundo, aquele sonho de ir para a cama, a mãezinha sentar do lado, abrir um livro e contar uma historinha para gente. Aquela historinha, na verdade, é um texto que nós chamamos de texto narrativo. O texto narrativo, ele conta um fato, algo que aconteceu, pode ser fictício ou não. Normalmente, o caráter do texto narrativo é ser fictício, mas não obrigatoriamente, tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente pega lá a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é uma narrativa teoricamente, né, até que se prova o contrário, fictícia, foi criada lá para contar a historinha de algo, né, e uma menininha que levava os doces para sua vovó, para ajudar a vovó, e um dia o lobo mau veio, pegou e comeu a menininha e depois veio o caçador, abriu a barriga do lobo, né, e tirou a menininha viva lá de dentro. Então, eu conto o fato que se passou em algum momento da nossa história, né, ocorre em certo lugar e tempo, óbvio, né, eu tenho que ter sempre o que? Principalmente um ambiente para essa narrativa. A narrativa, ela não costuma, não é uma característica muito forte dela, ficar migrando drasticamente de ambientes, né? Então, normalmente, ela acontece entre um ou dois, o máximo três ambientes. Então, por exemplo, a gente pegando lá a Chapeuzinho Vermelho, se vocês perceberem, a Chapeuzinho Vermelho, ela tem no máximo ali três ambientes que não são muito bem explorados, que na verdade são dois que a gente mais percebe. Então, tem o primeiro que é a casa da Chapeuzinho, onde a mamãe faz a cestinha com os doces, onde que é bem descrito, onde há uma descrição densa, né, nessa narrativa. Eu tenho uma descrição bem interessante quando ela vai, por exemplo, para a floresta. A floresta é um ambiente perigoso, né, com barulhos, com sons, com imagens, com vultos. Então, é um ambiente assustador, então há uma descrição forte da questão da floresta. E o ambiente que mais também a história se passa é a casa da vovó, né, que é um terceiro lugar ali no qual a Chapeuzinho sempre se encontra. O primeiro que é a casa dela, isso não é muito focado, mas a floresta e a a casa da avó dela, sim, são dois ambientes bem focados na nossa história, tudo bem? Toda narrativa envolve personagens. Não existe narrativa se não tiver personagem, isso é óbvio. Então, eu tenho que ter pelo menos um personagem, né, eu posso contar a história de uma única pessoa que passou a sua vida migrando sozinho por vários lugares, por vários países, né, por vários... Enfim, não interessa. Eu tenho também um tipo de narrativa que é a fábula. A fábula, ela tem características dentro dela, que é, por exemplo, é uma narrativa que conta um fato. Na fábula, sempre é fictício. Ai, professor, por que sempre fictício? Não existe uma exceção? Não, porque uma das características da fábula é ser uma narrativa no qual eu tenha seres inanimados falando. O que é um ser inanimado falando? Então, por exemplo, eu coloco animais, eu pego uma raposa e uma tartaruga, uma formiga e a cigarra pra fazer uma história. E nessa historinha, esses personagens que normalmente nós não vemos saindo por aí conversando, eles conversam nessa narrativa. E o que é a característica principal? Esses personagens sempre serão seres que, naturalmente, são seres inanimados, que na narrativa falam. E no final de uma narrativa, que é uma fábula, na fábula, que é um tipo de narrativa, eu tenho que ter, obrigatoriamente, uma moral da história. Se eu não tiver moral da história, tá errado. Por quê? Porque faz parte da característica da fábula, desse tipo de narrativa, ter a moral da história. Então, eu pego lá a fábula da formiga e da cigarra, tem aquela moral da história no final, tem a fábula também da tartaruga e da raposa. A raposa corria muito rápido, a tartaruga foi fazer a corrida, foi devagarzinho, a raposa se descuidou e no final quem ganhou a corrida foi a tartaruga, devagar e sempre, né? E sempre no final temos essa moral da história para ensinar algo para a gente. Isso é um tipo de narrativa, tudo bem? Refere-se a objetos do mundo real, né? Refere-se a objetos do mundo real, tem sempre uma relação de anterioridade e posterioridade. Então, a gente nota que na narrativa, normalmente, o personagem, ele costuma voltar um pouco no tempo para explicar algo que está acontecendo agora, né? Então, por exemplo, ah, chapeuzinho vermelho lá, poxa, por que que ela correu o risco do lobo, né? Ah, mas a mãe dela avisou, chapeuzinho, cuidado na floresta, tem um lobo, esse lobo ele é mau, ele faz, enfim, tem uma relação de posterioridade e anterioridade. Então, eu vou contando o que aconteceu antes para o que aconteceu depois, eu volto um pouco a minha história, volto lá no passado para explicar por que que o meu presente está assim. Isso acontece bastante na narrativa. O tempo predominante na narrativa, normalmente, é o passado. Não é que a narrativa inteira é no passado, mas o tempo predominante em 99% dos casos é o passado, porque eu narro algo que já aconteceu, tudo bem? Então, onde que a gente encontra bastante narrativa? Nessas historinhas que nós somos acostumados desde pequenos, né? A ouvir nossos pais, nas piadas, as piadas também são tipos de narrativa, então tem lá a piada do português. Uma vez o português estava andando lá em porto, lá no porto da cidade dele, e aí ele tropeçou. Então, ele estava. Então, já tem aí a predominância da questão do passado na piadinha. A piada também é um tipo de narrativa, assim como a fábula, tudo bem? Assim como a história narrativa em si, da chapeuzinho, da cinderela e por aí vai. Então, a gente acabou de conhecer um primeiro tipo textual, que é o texto narrativo. E sabendo desse texto, fica muito mais fácil, caso ele caia em uma das questões, para identificar. Então, eu bato o olho naquele texto, eu vejo essas ou algumas dessas características dentro daquele texto que o Enem está me proporcionando, e eu consigo fazer uma interpretação melhor. Eu falo, ó, eu tô entendendo a historinha aqui, o enredo dessa historinha, eu tô entendendo. E eu consigo perceber que aqui, esse é um texto narrativo. E isso facilita já de primeira, de primeiro modo, já começa a facilitar a minha interpretação textual. Então, quando eu for responder a pergunta do meu enunciado, eu já vou com uma certeza maior. Pô, eu tô tratando de um texto que ali é fictício, tem os personagens, a predominância do passado e por aí vai. Tudo bem? Então, a primeira dica que a gente tem aí, que a gente estuda, é o texto narrativo. O próximo tipo de texto que nós falaremos, é o texto descritivo. Como o próprio nome já diz, descritivo, eu vou fazer o quê? Uma descrição. Nada mais óbvio. Ah, professora, nem precisei pensar muito nessa. Olha lá. A descrição, ela pode ser de um lugar, de uma pessoa, de um animal, de um objeto. O que é fazer uma descrição? Na descrição, quando eu pego um texto descritivo, por que eu identifico ele mais facilmente? Qual que é a dica dessa vez, né? No texto descritivo, eu tenho muito uma classe de palavra conhecida como adjetivos. Que pra que servem os adjetivos? Para dar característica aos seres, aos animais, a tudo que existe, né? Normalmente, quando nós falamos de adjetivos, quando nós estudamos isso na escola, o professor fala assim, olha, adjetivo é aquilo que qualifica, que dá qualidade a um ser, a um objeto, a qualquer coisa. Adjetivo não é bem aquilo que qualifica. Vamos tomar cuidado com a palavra? Por quê? Qualificar, dar qualidade, são palavras que tem na nossa língua portuguesa um sentido cognitivo positivo. Ai, meu Deus, falou difícil. O que é sentido cognitivo positivo? Quando eu falo, me dá uma qualidade sua, automaticamente você olha pra mim e fala assim, sou lindo, sou esperto, sou inteligente. Nunca você vai falar a verdade, por exemplo, sou feio, sou meio escroto, sou meio torto, você não vai falar isso pra mim. Por quê? Porque quando eu pedi uma qualidade sua, qualidade é uma palavra que tem sentido cognitivo positivo na língua portuguesa. Você vai pra uma entrevista de emprego, a pessoa te fala assim, quais são as suas qualificações? Me dê uma qualidade sua. Aí você vai falar assim, ah, eu trabalho muito bem em equipe, adoro trabalhar em equipe, adoro seres humanos, adoro pessoas gritando do meu lado. Não é verdade? Agora, quando eu falo que adjetivo é aquilo que dá característica a um ser, característica é uma palavra na língua portuguesa que tem um sentido neutro, né? A característica, ela pode ser boa como pode ser ruim, pode ser bonito como pode ser feio, pode ser alto ou baixo, é neutro. Deu pra entender? Então, como que eu identifico mais facilmente um texto descritivo? É aquele texto que dá sobre um objeto, que dá a respeito de uma paisagem, que dá a respeito de uma pessoa, muitas características de como ela se encontra, né? Então, olha lá, de forma mais abstrata, descreve-se também sensações ou sentimentos. Por que eu coloquei que é de forma mais abstrata? Porque é muito difícil você descrever um sentimento, a questão sensorial, né? Aquela sensação que me causa, não é normalmente a mesma que causa no outro, né? Então, eu posso te descrever, olha, estou apaixonada. Ai, qual é a sensação de estar apaixonada? Me descreva. Ai, eu sinto borboletas na barriga, eu vejo a pessoa, eu tenho vontade de sorrir, eu nunca estou triste quando falo desta pessoa. Já pra outra pessoa, a sensação de amar, estar apaixonado é parecida, mas não é bem aquilo. Então, por isso que eu falo que descrever sensações ou sentimentos tenta-se fazer isso, mas de uma forma mais abstrata, porque você nunca vai conseguir realmente descrever aquilo que você está sentindo. Parece que faltam palavras pra descrever sensações ou sentimentos. Tanto porque sentimentos ou sensações fazem parte de uma classe que nós chamamos de substantivos abstratos. O que são substantivos abstratos? É aquilo que não tem um formato físico, é aquilo que é subjetivo, vai de pessoa pra pessoa. Eu viro pra você e falo angústia. Qual o formato da angústia? Angústia? Pode ser qualquer coisa. Angústia pode ser, por exemplo, a prova do Enem. A prova do Enem está chegando, isso é angustiante. Mas o que é angustiante? É uma sensação que dá no seu corpo, tudo bem? Ah, é difícil descrever. Eu sei. Por isso que eu falo que fazer a descrição de um sentimento ou de uma sensação é algo bem abstrato, porque você nunca vai atingir realmente o outro com aquilo que realmente você sentiu. Mas dá pra tentar, não é verdade? O que é mais fácil fazer a descrição? Então é mais fácil fazer a descrição de um lugar, né? Então eu estou passando, olha, nós estamos viajando aqui por tal cidade, tem muitas árvores, as árvores são bem altas, tem muitos pinheiros, né? Temos um caminho aqui que foi feito uma trilha. Essa trilha, ela tem muita lama ou não tem lama, tem pedras na trilha. Então eu vou fazendo a descrição desse ambiente, descrição de pessoa. E observem, né? Eu posso fazer essa descrição pra um amigo. Então dependendo do público que eu faça essa descrição, ela pode acontecer de uma maneira e não de outra. Lembra lá que é a questão da linguagem, como que eu trabalho a linguagem. Eu me comunico com uma pessoa de uma maneira e não me comunico falando a mesma coisa com outra pessoa, mas de outra maneira. Então eu falo com o meu chefe, eu posso fazer a descrição de um ambiente, mas de uma forma um pouco mais formal, né? Mas se eu vou falar pra um amigo sobre o mesmo ambiente que eu falei pro meu chefe, eu vou falar de uma maneira muito mais relaxada, muito mais respirável, não é verdade? Ah, o ambiente lá é legal ou não, é chato, não sei o quê. Só que você não pode usar gírias pra falar com o chefe. Então o seu tipo textual, né? A forma que você vai expor o seu texto, ela também se adequa a quem é o receptor desse seu texto, né? Quem que está recebendo a mensagem, né? Como que eu vou descrever um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto pra essa pessoa e como que eu descrevo pra essa pessoa, por exemplo, o mesmo objeto? A gente adapta a linguagem, lembrem-se sempre. Linguagem para o Enem é algo amplo, é algo muito diversificado. E quando eu falo de diversidade, Enem trabalha com a questão de respeitar sempre a diversidade, não é verdade? Então, não é porque o texto ou a descrição de um objeto, de um animal, ou de uma dança, ou de uma cultura, a pessoa que escreveu ou está falando com você, porque lembre, né? Eu posso ter diversos tipos de comunicação, eu posso fazer a descrição de forma verbal, né? Posso fazer a descrição também na forma escrita, independente da forma que eu faço essa descrição, a minha comunicação está ocorrendo. Se nessa comunicação eu utilizo muitas gírias, eu tenho que respeitar quem escreveu esse texto, porque o Enem, ele trabalha com essa questão também da diversidade no texto e o aluno tem que saber respeitar essa diversidade e entender o fator comunicacional que está ali no meio, tudo bem? Olha lá, anterioridade e posterioridade na questão da descrição. Não é muito comum encontrarmos a questão, né? Na verdade, é bem difícil encontrarmos essa questão de anterioridade e posterioridade em um texto descritivo, mas pode acontecer, por exemplo, essa relação ocorrer, você descrever um lugar hoje e você voltar nesse lugar depois de 20 anos e descrever como ele está, né? Após 20 anos. Neste caso, ocorre a relação de anterioridade e posterioridade, mas de qualquer outra maneira, num texto descritivo, não acontece, tudo bem? Então, exemplo disso que eu estou falando com vocês, descrever alguém ou algo para um amigo, né? Verbalmente ou não, porque lembrando, na prova do Enem, nem sempre a forma que o texto vai se apresentar para você é de forma escrita. Ele pode acontecer por meio de imagens, ele pode acontecer, né? Por meio de personagens conversando, então vão ser balõezinhos de fala ou vai ser um personagem mostrando ele mudando do formato do corpo dele. Então, você tem que saber interpretar as diferentes linguagens em um texto descritivo, porque pode acontecer também. Porque eu falo lá, texto descritivo, todo mundo já quer ler, ler a descrição de algo. Nem sempre é assim que vai acontecer. A linguagem descritiva, ela também, o texto descritivo, ele também pode acontecer oralmente, né? Eu posso virar para você e falar, olha, eu conheci uma pessoa, ela é muito bonita, ela é alta, ela é magra, ela é baixa, ela é simpática, ela tem uma mecha roxa no cabelo. Tudo bem, é meio contraditória, bonita com mecha roxa, mas enfim, vamos lá. Você pode achar bonita, é subjetivo, não é verdade? Uma mecha roxa no cabelo, estou dando as características dessa pessoa. Então, fica aqui mais uma noção de um outro tipo de texto, que é o texto descritivo, no qual eu descrevo seres, lugares, objetos, pessoas, tanto da forma oral, quanto de forma também escrita, né? Na forma manual, que nós vamos chamar, certo? Agora, o próximo tipo textual que nós falaremos é o tipo de texto dissertativo. Ah, esse muito me interessa, professora, porque isso me remete à redação e tudo mais. Mas vamos entender primeiro o que é um texto dissertativo, porque quando eu falo texto dissertativo, todo mundo automaticamente liga ao texto dissertativo argumentativo. E não existe só esse tipo de texto dissertativo, tudo bem? Existem mais dois, que é texto dissertativo expositivo e texto dissertativo subjetivo, tudo bem? Então, olha só, o que é dissertar? Primeira coisa, o que é dissertar? Dissertar é discorrer sobre um assunto, tudo bem? É falar sobre algo, mas não necessariamente expressando a minha opinião em primeira pessoa, em terceira pessoa, ou seja lá que pessoa for, tudo bem? Dissertar é falar sobre algum assunto. É quase que expor algo que aconteceu, algum fato, alguma coisa que você andou vendo, andou lendo e por aí vai, certo? Ocorre assim um texto expositivo em apresentações, por exemplo, científicas, relatórios, texto didático, né? Artigo enciclopédico e por aí vai. Ou seja, o texto dissertativo, a gente acha que a gente vai encontrar sempre ele lá na redação e não tem nada disso. Na verdade, quando eu disserto, eu falo sobre algo, eu posso, por exemplo, apresentar algo que eu andei estudando cientificamente. Isso é um tipo de dissertação, eu estou expondo, não é verdade? Eu estou falando, olha, durante muitos anos de pesquisa, chega-se à conclusão que tal e tal tal coisa estão corretas ou que tal e tal vírus pode ser usado no auxílio de cura de tal e tal doença, por exemplo. Então, isso é a apresentação de um artigo científico, um relatório, um texto didático, né? Um artigo enciclopédico, quando eu explico um determinado verbete para alguém, né? O que é o verbete? É a palavra. Quando eu explico, eu explico esse vernáculo para alguém, essa palavra para alguém, isso daí é tipo uma, um artigo enciclopédico, né? Quando eu abro lá o meu dicionário e procuro lá o que significa essa palavra e tem lá a explicação, isso é um tipo de dissertação, porque eu estou falando sobre algo para você, estou discorrendo sobre algum assunto, né? O texto dissertativo, ele não é preocupado com a persuasão, é, na verdade, um texto informativo. Então, a função principal de uma dissertação é apenas te informar sobre algo que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, pode ser presente, pode ser passado, pode ser futuro. Eu estou apenas discorrendo sobre um fato com você, mas não necessariamente eu estou querendo te persuadir da minha opinião, não necessariamente eu estou falando, olha, isso que eu estou falando é que é o sé... Não, não, não. Falar, discorrer, dissertar é expor algum assunto, olha, aconteceu, aconteceu um assassinato em tal avenida, a polícia ainda não sabe quem foi que fez, eles estão pegando as câmeras dos prédios que estavam próximos ao fato ocorrido e eles, juntando essas câmeras, eles vão tentar identificar o suspeito. Observem, eu estou dissertando para vocês oralmente algo, mas eu não estou expondo o meu ponto de vista, estou falando que aconteceu uma tragédia, um assassinato e ninguém tem ainda noção de quem são os suspeitos de ter praticado este crime, tudo bem? Observem, eu não falei nada, eu não expressei nada, eu só estou te contando alguma coisa que aconteceu. Isso é dissertar, dissertar de uma forma quase que expositiva, é um texto informativo, eu estou te informando sobre algo. Aonde que entra a minha opinião, professora, em terceira pessoa, pessoa na qual eu vou persuadir o meu leitor, apresentar um problema, apresentar uma solução para esse problema? Opa, essa parte entra no algo que nós chamamos de dissertação argumentativa, que é um tipo de dissertação, né? Na dissertação argumentativa, você vai sim expressar a sua opinião sempre em terceira pessoa. Ah, mas professora, e se por acaso eu expressar a minha opinião em primeira pessoa, na dissertação, por exemplo, do Enem. O Enem, ele pede dissertação argumentativa. Se é argumentativa, você tem que seguir a característica dela, que é ser escrita em terceira pessoa. Se você escrever a sua redação em primeira pessoa, você corre o risco da sua redação ser anulada automaticamente, porque não foi isso que eles te pediram. Faz parte da técnica da dissertação argumentativa ser escrita em terceira pessoa, apresentar um problema para o leitor e, obrigatoriamente, apresentar uma solução desse problema. Foi o que eu conversei com vocês, não adianta nada você apresentar um problema, deixar o leitor deprimido achando que não tem solução para aquilo. Então, não adianta. O que eles querem ver? Eles querem ver mentes pensantes. Olha, apresenta o problema para mim, mas eu quero ver você pensar numa solução criativa para esse problema. Quanto mais criativo você for, tecnicamente a sua nota será maior, né? Então, tentem fugir daquelas soluções muito que todo mundo vai, aquela solução cotidiana, tudo bem? Fica uma dica. Eu tenho outro tipo de dissertação, que é a dissertação expositiva, que é essa daqui, que é a quase informativa. Eu falo sobre algo de certo, sobre algo, sem expressar opinião, apenas falo sobre algum assunto. Vou discorrer com você sobre este assunto, mas sem querer te persuadir, só estou te informando o que aconteceu. E eu tenho um terceiro tipo de dissertação, que é a dissertação subjetiva. Ah, e o que é dissertação subjetiva? Dissertação subjetiva é aquela que é escrita em primeira pessoa. Sabe aquela questão lá? Ah, isso daí é subjetivo. Isso agrada uma pessoa, mas não agrada a outra. Por quê? Subjetivo significa sujeito. Isso vai de sujeito para sujeito. Vai de pessoa para pessoa, tudo bem? Então, tem essa dissertação que é subjetiva, que ela é escrita em primeira pessoa. Então, eu posso falar lá, eu acho, eu julgo, eu acredito que, eu vi, tudo bem? E aí, eu posso expressar meus sentimentos, minhas emoções, coisas que, por exemplo, na dissertação argumentativa, eu não posso fazer, porque senão está errado. Porque eu não acho nada. Na dissertação argumentativa, acha-se. Deu para entender? Então, por exemplo, na dissertação argumentativa, se você não gosta do prefeito da sua cidade, você vai escrever lá. Se você escreve em primeira pessoa, você vai falar, eu acho o prefeito um safado. E na dissertação argumentativa, acha-se o prefeito um safado? Quem acha? Não sei. Ele acha. Alguém acha, não sou eu. Na dissertação argumentativa, você tira o seu da reta. Deu para entender? Você não se compromete com o texto. Na subjetiva, você se compromete totalmente com o texto, né? Porque a pessoa, ela pega a sua redação e lê. Eu acho que você é um cretino. Está lá escrito, tudo bem? Não tem como você fugir daquilo. Você escreveu. Eu acho. E na dissertação argumentativa? Acha-se que você é um cretino. Quem acha-se? Sei lá quem acha-se. Ele acha-se. Ela acha-se. Não está escrito. Não sei quem acha-se, tudo bem? É a terceira pessoa que acha. Que é ela ou ele. Tudo bem, gente? Então, vendo isso, a gente fica dentro do panorama da dissertação. O que a gente não pode esquecer? Dissertar é falar sobre algo. E a gente vê a dissertação com mais frequência do que a gente imagina, né? A gente não imaginava que, por exemplo, uma apresentação científica, por exemplo, você lá no final da sua faculdade, após ir bem no Enem, né? Você vai entrar no seu curso de ensino superior, você vai fazer aquela monografia, você vai fazer o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, no qual você elaborará uma pesquisa e investigará e chegará a uma conclusão. Você fará uma apresentação científica. É um tipo de dissertação, tudo bem? E, normalmente, é escrita também em terceira pessoa. Então, olha lá. A dissertação, ela está presente em vários textos que a gente nem imagina no nosso dia a dia. Porque nós, normalmente, quando falamos de dissertação, nós ligamos à redação do Enem. Então, nós temos que ficar atento que o Enem, ele pode apresentar um tipo de dissertação pra gente, no meio das suas questões, e a gente nem perceber que a dissertação, sei lá, confundir com outro tipo textual. Vendo isso, a gente não pode mais confundir, tudo bem? Existem vários tipos de dissertação, não só a dissertação argumentativa, e, caso isso seja solicitado pra você, você estará muito mais bem preparado pra identificar esse tipo textual do que o Enem, tudo bem? Então, ficamos aqui com essa dissertação argumentativa e vamos pra próxima. O próximo tipo de texto que nós veremos é o texto expositivo. Opa! Ah, professora, esse é difícil. Por quê? Porque o expositivo, como o próprio nome já diz, eu vou fazer o quê? Uma exposição. Vou expor algo, vou expor um fato. Mas, quando eu exponho algo, eu não estou necessariamente persuadindo o meu leitor. Eu nem posso fazer isso num texto expositivo, porque isso não é característica do texto expositivo. O texto expositivo, ele apresenta informação sobre um assunto. Expõe ideias, explica, reflete, analisa, mas não faz defesa de uma ideia. É aquele texto que faz assim, ó, eu vou jogar a ideia em você. Agora, você é que toma a sua decisão. Você vê o que você acha melhor pra você, tudo bem? É aquele texto que mostra os dois lados da moeda, por exemplo. Ele apresenta ideias diferenciadas pra você, não é verdade? Então, ele fala, ó, a educação no Brasil tem um lado bom, afinal tem isso, isso e isso, como tem um lado ruim, que é isso, isso e isso. Agora, chegue você à conclusão do que você acha, tudo bem? Se você acha que a educação no Brasil, ela vai melhorar, ou se ela deve ficar dessa maneira, o texto expositivo não é ele que vai te dizer. Ele vai te dar ideias, ele vai analisar ideias junto com você, mas ele jamais vai falar, olha, o certo é fazer isso e isso, e isso, como, por exemplo, a gente faz lá na dissertação, tudo bem? Isso não é característica dele. A característica dele é apenas expor coisas pra você. Ele não faz defesa de uma ideia nunca. Então, a partir do momento que você tá lendo lá um texto na prova do Enem, você pega um texto e aí ele te tá expondo ideias, é isso que aconteceu, isso que aconteceu, isso que aconteceu, mas em momento algum ele fala assim, você, ah, ele te questiona, ou ele fala assim, isso não é certo, não é característica desse tipo de texto. O que, por exemplo, é um texto expositivo? Que lembrem-se, não precisa ser sempre uma linguagem escrita, pode ser verbal ou não verbal, olha lá. Uma aula, um relatório de experiência, então vocês pegam, às vezes entram naqueles canais, você tá zapeando lá, de repente você para em um canal que a pessoa tá fazendo um relato da história dela de vida. Ela só está contando pra você o que aconteceu, ela está expondo fatos da vida dela pra você, mas ela não tá pedindo que você julgue ela, se você acha isso certo ou errado. Isso fica por sua conta, então a pessoa tá contando lá que foi, por exemplo, tivemos lá, aquela menina que foi parar em outro país, porque foi traficada, porque foi boba, porque o texto expositivo, a menina vai apenas relatar a experiência dela. Olha, eu tinha 15 anos quando conheci uma pessoa que me ofereceu uma vaga de emprego como garçonete em outro país, quando eu cheguei lá a vaga não era bem pra garçonete, enfim, ela começa a contar a história dela. A sua opinião, se você está julgando essa moça como uma coitada, uma boba, ou se você está falando, ah, ela é idiota, ela deveria ter pensado melhor, ela sabe que isso acontece de monte, como é que ela não percebeu isso antes? Isso daí é julgamento seu. O texto expositivo, o relato de experiência, ele não traz isso pra você. O que traz isso pra você, questão da opinião, é uma dissertação, tudo bem? A gente não pode confundir. O texto expositivo apenas expõe fatos pra mim. Se eu vou de acordo, ou se eu estou de acordo ou não com esses fatos, não me interessa. Numa aula, o professor, ele passa a matéria pra você, se você entendeu, ok. Se você não entendeu, você vai perguntar de novo. Mas o professor, ele não vai mudar, por exemplo, em matemática, ele não vai mudar a fórmula matemática pra te agradar. Não, porque ele está apenas expondo algo que já é histórico, que as pessoas já utilizam dessa maneira, tudo bem? Então, o texto, uma aula, é considerado uma exposição. Uma exposição, uma exposição de fatos, uma exposição de ideias, uma exposição que reflete, analisa, te explica algo. Mas o professor, quando ele explica, por exemplo, a fórmula de Bhaskara pra você, ele não vai falar assim, você acha essa fórmula certa? Você acha ela errada? Você vai usar? Não, ele não quer saber disso. Ele está apenas te passando um conhecimento, tudo bem? Então, é importante que nós tenhamos essa diferenciação entre um texto expositivo e dissertativo, argumentativo, na nossa cabeça, senão a gente pode acabar confundindo. Lembre-se, texto expositivo jamais quer me persuadir de nada. Isso é característica de uma dissertação argumentativa. Do contrário, eu jogo lá na exposição, quando ele está apenas relatando coisas pra mim, relatando fatos. Tudo bem? Então, fica aqui mais uma dica de mais um tipo textual, que é a exposição. Texto documental. Olha lá, mais um tipo de texto que nós falaremos aqui, mais um tipo textual. O que é um texto documental? É um documento, né? Ele tem a função de informar quem está recebendo essa mensagem, apenas informar. Então, como que eu tenho um texto documental? Eu tenho um texto documental numa notícia de jornal, que é um documento, uma revista, folhetos informativos, propagandas, também são textos documentais, né? Então, olha lá, qual é a característica? Quais são as características de um texto documental? Ele não faz análise, nem defende uma ideia. Ele apenas apresenta algo, apresenta um produto, por exemplo, pra você. Apresenta uma notícia, algo que aconteceu em algum lugar do mundo. Característica dele, além de não fazer uma análise, ele é escrito normalmente em terceira pessoa, né? Porque ele mantém uma impessoalidade, ele mantém um distanciamento de quem está recebendo a informação, não é mesmo? Tem também uma linguagem clara, principalmente se for uma propaganda. O que ele pode ter dentro desse texto documental? Podemos ter algumas análises implícitas. O que é uma análise implícita? Ele não quer te persuadir, mas ele, por exemplo, dentro de uma propaganda, há uma análise implícita de que aquele produto, ele sempre será bom. Não há como ser diferente, tudo bem? Ele é bom e nada muda isso, certo? Então, olha só, num texto informativo, num folheto informativo, numa revista, quando a revista fala de um produto, quando ela fala de algo que aconteceu, quando ela entrevista alguém, então, traz-se que aquela pessoa, ao dar uma entrevista em uma revista, por exemplo, vamos pegar lá a Veja, vamos falar que a Dilma deu uma entrevista na Veja. Então, é como se aquilo que a Dilma falasse ali fosse tido como certo, e ninguém vai julgá-la de outra maneira. Quem que vai julgar? O receptor dessa mensagem, né? Ele pode ler aquela notícia, que é um texto documental, é um documento, afinal, ela falou aquilo ali, se tornou um documento, tudo bem? Então, ele vai ler a entrevista, a Dilma, ela vai falar as coisas nessa entrevista, e aquilo ali é tido como certo, principalmente por ela. Quem que vai fazer uma análise, se aquilo tá certo ou não? Quem recebe essa mensagem? Mas não é a função em si da revista, de forma explícita, te persuadir, mas pode haver isso de forma implícita, tudo bem? Então, tem uma revista que tendencia a mais ajudar o governo, a outra não. Mesma coisa de jornal, né? Nós estamos ali trabalhando no meio das linguagens, então, eu posso falar de um jornal das oito, que todo mundo assiste na televisão, né? Então, tem o jornal de uma emissora, tem o jornal da outra, a notícia, às vezes, é dada, a mesma notícia é dada de maneiras diferentes, dependendo da emissora que você esteja assistindo, né? Então, elas possuem visões diferentes, ideias diferentes de como manipular aquela informação, tudo bem? Mas, em si, o caráter é documental, em si, o caráter era apenas passar pra você a ideia, mas nós tendenciamos a entender isso de uma maneira e não de outra, dependendo, por exemplo, da emissora, ou da revista ou do jornal que eu escolha pra mim, tudo bem? Então, essa é uma das características de um texto documental que não tem função em si explícita de persuadir ninguém. Na verdade, ele faz isso de maneira implícita, lembrando sempre lá da propaganda. A propaganda, ela não fala, né? Mas ela mostra, olha, esse produto é melhor do que o outro, então, compre o meu produto, compre, né? Compre, sempre ali usando os verbos na questão do imperativo, que é a ordem, né? Compre hoje mesmo o seu carro, compre hoje mesmo a casa própria, financie, viaje, sempre verbos no imperativo, trazendo também a ideia de ordem em terceira pessoa, com uma linguagem clara. Se não houver comunicação, se não houver comunicação, é muito difícil que a pessoa, por exemplo, adote aquilo, aquela informação que você jogou pra ela, tudo bem? Então, é interessante que a linguagem sempre seja clara em terceira pessoa e nunca fazendo uma análise pra você. Quem vai fazer a análise é o receptor e não quem está expondo esse documento, certo? Vamos agora pro próximo tipo textual, que é a injunção. Vamos lá, então. Último tipo de texto que nós veremos hoje é a injunção. Ai, professora, que nome estranho é esse? Injunção, nunca ninguém ouviu falar, mas na verdade a gente já sabe o que é, mas a gente não conhece pelo nome, tudo bem? Injunção, nada mais é que indicar como realizamos uma ação ou como acontecerá uma ação, tudo bem? Ele é utilizado pra predizer comportamentos e acontecimentos, né? Tem sempre uma linguagem objetiva e clara, uma linguagem simples, tudo bem? Olha só, exemplo de texto de injunção, olha só como a gente já conhece. Previsão de tempo é uma injunção, receitas culinárias, leis, regras, eventos. Então, na verdade, a gente já conhece o que é um tipo de texto de injunção, né? Mas a gente não sabia que recebia esse nome, nós chamávamos de previsão de tempo. Então, previsão do tempo é um texto injuntivo, porque ele faz parte de um tipo textual, que é a injunção. Nos textos que seguem a regra da injunção, os verbos normalmente costumam aparecer no imperativo. O que é o modo imperativo? Imperativo são aqueles verbos que me dão a ideia de ordem, né? Então, haja dessa maneira, viaje, coma, frequente, compre e por aí vai, tudo bem? Então, eu uso na receita, né? Coloque dois copos de farinha de trigo. Então, coloque, isso é uma ordem, tudo bem? Também uso bastante verbos no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? É aquele verbo que não está conjugado, lembram disso? É aquele verbo, vamos falar assim, é o nome do verbo? Terminação ar, er, ir. Então, é andar, correr, sorrir, chover, ver, crer e por aí vai, tudo bem? E também temos bastante no tipo textual da injunção, verbos no futuro do presente do indicativo. Pronto, professor, agora já não entendi mais nada. Quando falou longo, assim é muito difícil. Claro que você conhece. Futuro do presente do indicativo. O que é um verbo no futuro? É algo que acontecerá, por exemplo, uma previsão do tempo, né? Então, choverá na região sul do Brasil, nevará no Rio Grande do Sul, chuviscará com previsões de pancadas de chuva forte no final da tarde, né? Então, olha só, verbo no futuro do presente é o futuro que nós estamos acostumados a usar, né? Então, choverá, acontecerá, estudarei, farei a prova. É o verbo no futuro simples, tudo bem? Que a gente já conhece. E o que é o modo indicativo? Modo indicativo é aquela ação no futuro que me dá a certeza de eu levantarei, eu estudarei, eu farei a prova, nevará, choverá, acontecerá e por aí vai, tudo bem? Futuro do presente é o futuro simples, é esse futuro que nós costumamos usar. E o que é o modo indicativo? Modo indicativo nada mais é que a ideia de certeza. Então, quando eu falo que choverá amanhã é um verbo que está no futuro do indicativo, pois é uma ação no futuro que eu estou te dando a certeza que acontecerá, tudo bem? Nada mais que isso. Se eu falo pra você assim, eu farei a prova do Enem. Quando eu digo que eu farei, está no futuro do presente, mas está no modo indicativo. Por que modo indicativo? Porque é a certeza de uma ação que acontecerá, tudo bem? Então, previsão do tempo, receitas culinárias, leis, regras, eventos, sempre costumam utilizar os verbos dentro desse panorama, que é imperativo, infinitivo e futuro do presente e do indicativo. Dentro disso, eles fazem parte de um tipo textual, que nós chamamos de tipo de injunção, no qual eu apresento como realizar uma ação no caso, por exemplo, mais da receita, né? Que eu falo lá, coloque tantas colheres de fermento e por aí vai. Tranquilo? Muito fácil até aqui. Então, por enquanto, é isso. E aí, gostaram? Anotaram? Aproveitaram o conteúdo? Para mais informações, entre no site e até a próxima aula. Até!